A BATERIA A BATERIA A BATERIA A BATERIA Este desafio vai ser difícil? Impossível? Como a bateria será difícil? As máquinas grandes, logicamente, necessitam de uma potência maior. Gostou, não é? Claro que gostei. É impressionante. Sim, nota-se que é muito potente. Corta tudo como se fosse manteiga. Estou impressionado. É tão compacta e leve que nem dá para acreditar. Acabo de perfurar no botão sem forçar. Isso já te dá uma ideia da potência desta bateria. Realmente, fiquei surpreendido. Essa serra é incrível. Funciona sem esforço. Muito, muito potente. É como se estivesse ligada à tomada. Não se nota nenhuma diferença. Esta serra de mesa é incrível. Quando me mostraste esta serra de mesa, eu não acreditei que ela funcionava com bateria. Pensei, não pode ser. E tinha apenas uma bateria. Só uma bateria. Isto é uma bateria de 54 volts? Realmente impressionante. Aham. Nunca mais precisarás de tomadas. É absolutamente incrível. É o máximo. Tem mais potência que a maioria das ferramentas com fio que já usei. Muito impressionados. É incrível. Realmente ficamos deslumbrados. Não há dúvida. Isto é o futuro, não acham? É surpreendente. Quem é que agora precisa de tomadas? Não há dúvida. Não há dúvida. A CIDADE NO BRASIL